Agora segue tudo tranquilo, bem diferente do que aconteceu por volta de duas horas da tarde do último sábado. Nós viemos até o local onde aconteceu um confronto entre Rotam e bandidos. Segundo a polícia, bandidos que estavam desmanchando veículos dentro de um galpão. Aqui ao lado, onde nós estamos fazendo agora essa gravação, tem apenas o que nós chamamos de fita zebrada. Local que foi interditado pela polícia porque três bandidos morreram no confronto. Nesta rua tem vários galpões. A informação depois de uma denúncia anônima é que em um desses galpões havia um desmanche de veículos roubados. E realmente foi confirmado pela polícia militar. Uma caminhonete estava sendo desmanchada no momento em que a polícia militar chegou. E tinha um bandido armado dentro deste galpão. Outros três viram a movimentação da polícia que chegou e fez o cerco no quarteirão. Eles pularam muros, subiram em cima de casa, quando foram então cercados pela polícia. E aí aconteceu o confronto. Dos quatro homens que confrontaram com a Rotam, dois não tinham identificação, ou seja, não portavam nenhum documento. Inclusive o que foi baleado está no hospital.